ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALES ZOMBIE APOCALES PORQUE COMENTA AÍ SE VOCÊN SE APOI O MÁS SEGRED AÇÃO NESTRETA APENCIAL SEMPEDIOS QUE TEM UM PONSO FITBACK EU POSSO POR FAZER SÓCIL VELE, TÁ? DECREM QUE EMA TELECACIA 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 EMA TELECACIA SHENDLY CONTROL EMA TELECACIA EMA TELECACIA THE SWANGLAY EMA TELECACIA ENTREONzus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do you know how beat up your car is? You got any ID on you I can look at? Officer has engaged the suspect. Vehicle in pursuit confirmed. Pursuit engaged. All units be advised to have a pursuit in progress. Units on non-essential calls directed to clear and stand by to assist. The 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.